Falei pra ele assim, ó Irmão O bagulho aqui é quebrado, é certo? Você vai tentar enfiar a faca, você não vai achar um lugar Não vai sair dinheiro de lugar nenhum, mano Meti uma língua que o mano falou, oi? Alright Aí eu falei, irmão, o que dá pra ser feito agora? Vamos fazer um bagulho junto Eu gringo Ok, vou falar com meus artistas? Falou com os caras, copiaram nós nos e-mails Nós trocamos ideia com o amigo dos caras Aí eu falei, mano, vamos fazer um single junto Aí nós registra direito E aí vocês, mano Pega a parte de você Garganta pra caralho Mas o gringo falou, demorou Fomos Depois, tio, aí eu, mano, falei Caramba, já conseguiu essa? Falei, vamos fazer então um disco, tio Vamos fazer um disco junto, já apaga tudo Mano, aí o gringo falou, tamo pronto Aí nós foi pra gringa Porque nós já ia fazer o Cotiela, depois nós subimos pra Nova York pra gravar o bagulho Tá ligado? Caralho, mano É, só que, mano, nós era cabaço Tá ligado? Sabe, barriga verde mesmo, não entende nada de viajar Nós viajamos pra Nova York sem alugar um hotel Boa! Esse é o grau Entendeu? Nós viajamos pra outro lugar do mundo Sem ter um lugar onde ficar Pra dormir Então na Califórnia nós se virou lá Porque os caras já nós deixamos organizados O bagulho do Cotiela Pra Nova York nós foi, tipo Muniz, vamos tirar umas fotos Irmão, quando a gente chegou lá Mas nós tava procurando, né? Fioti procurando Nós procurando, mano Não apareceu nada Tava tendo, tipo, uns cinco eventos gigantes na cidade Os quartos tudo ocupados Puta Nós arrumou uma treta com o Homem-Aranha Só um parênteses, mano Nós saiu do metrô, tio E tio, mano, magrelão Vestido de Homem-Aranha Era um Jucanalha Mano, tio, mano Vestido de Homem-Aranha Ele saindo do metrô O Finado Rasta olhou E o Finado Rasta falava inglês Puta, ele falou inglês pro cara Assim, o mano devia estar indo pra Comic Con Com a mochilinha dele Vestido de Homem-Aranha Com as peisinhas, mano Ele falou assim Caralho, você tá magrelão, hein, Homem-Aranha Mano, Homem-Aranha parou Aí, tio, já meteu a cana Eu sou Homem-Aranha, porra Tio Só que nós tava em cinco Nós ia arrebentar o Homem-Aranha Mas, viado, você ia bater num patrimônio, mano Então, foi isso que eu falei pros caras Falei, irmão Cinco malucos que nem nós Espancando o Homem-Aranha No coração de Manhattan Vai ficar esquisito pra nós, tio Porque, mano Se colar o resto dos Avengers aqui Tudo bem, nós tá fudido É tipo bater no Blanca aqui, viado Não pode, viado Não pode, caralho Meu bruxo Então, chegamos Chegamos em Nova York Único telefone que nós tinha Adivinha de quem era? Dos gringos Do gringo que ligou pra processar nós Ai, cara Pra quem que nós ligou pra chorar? O gringo Ô, Mike Beleza, mano? Ô Mano, nós tá aqui na sua cidade Você acredita? Vamos trocar essas ideias Mas tinha combinado Mano, nós chegou de Malicuia Na casa do gringo, tio Meu Deus Não, o gringo é nosso irmão até hoje O Mike é nosso irmãozão, mano Só que, tipo assim Mano Ele, o que ele fez por nós Ele veio até pro Brasil ano passado, mano Ficou lá em casa, mano Eu falei Mike Você não tem noção do que você fez por nós, mano Nós chegou na casa dele de Malicuia Quanto? Cinco caras? Cinco caras Com mala de equipamento, mano Ele tinha um porão Ele falou Vocês podem ficar lá no porão Enquanto vocês procuram o hotel, mano Tá suave Ele virou nosso irmão, mano E nós ficamos procurando o hotel E a mulher dele lá na época A mulher que era a esposa dele Fazendo rango pra nós, mano Entendeu? Caralho, que foda Mano, se parar o esquema É você tratar todo mundo mal, viado É, todo o cara que você chamou pra as ideias Virou seu parceiro, caralho Que ideia é essa? Caralho, pode parar Mas aí se liga o que aconteceu, mano Os caras arrumaram um hotel Arrumaram um hotel longe, zoado Mas nós falamos Mano, é o que tem, né Não pode ficar aqui na casa do cara, tá ligado? Fomos pro bagulho Eu ia gravar uma parada E eles foram colocar as malas no hotel Quando eles chegaram lá Os caras tinham alugado o quarto errado Não tinha vaga Só que ele já tava lá tudo caso mal Só que o cara ficou em choque Que ele viu que nós era artista Aí falou, mano Os caras vão, sei lá Postar nas redes sociais Eles acharam que nós tinha milhões de seguidores Vai fazer uma bafafá Mano, falou Os caras vão processar nós Porque de fato eles tinham alugado o quarto A gente tinha pago o quarto Mano O cara falou, mano Peraí que eu vou dar uma olhada aqui na rede Que eu vou ver se eu consigo alguma coisa pra vocês O cara procurou Aí falou, meu, tem um quarto aqui Que ele fica na Na Times Square Tá ligado? Nesse hotel Pô, vocês poderiam ficar lá? Pô Os caras Eu ia meter uma marra? Vou dar uma olhada Vou ver com aí Vou ver e te falo Irmão Quando nós chegou Eu lembro desse bagulho Porque é o seguinte Era um hotel Nós ficou tipo no 36º andar Sei lá, mano Muito alto Mano, quarto bonitão E tava todo mundo exausto O Fiote chegou, se jogou na câmera e dormiu Fiquei no mesmo quarto que ele Mano, eu lembro assim Que pra mim essa é uma imagem muito bonita Assim, porque eu cheguei A janela era um vidrão E eu fiquei sentado na poltrona Que tinha na janela Olhando Nova York, mano Nossa E eu nunca tinha visto uma banheira Tá ligado? Aí eu fui e liguei a banheira Pá, o bagulho da água quente Mano, coloquei a banheira Joguei o bagulho de fazer banho de espuma Falei, vou meter um banho de espuma nessa porra Aí deixei o bagulho E falei, ah, isso aqui vai demorar uns 20 minutos Pra... Ah, não Pra... Você deixou transbordar, viado? Então, Fiquei olhando a janela Pensando no Jay-Z, mano Tá ligado? Eu olhando o bagulho E falei, caralho, Jay-Z Já passou nessas ruas aí, viado? Olhando o bagulho assim Sabe, o céu azul marinho Ficando laranja, assim Nascendo sol Mas eu escrevi Levanteanda nessa noite Caralho Tá ligado? Porque foi isso Eu tava lá fudido com o Rael, mano Tá ligado? Uns 15 dias antes Nós tava tipo, mano Eu querendo desistir Tá ligado? E aí depois eu tava olhando Do 30º, sei lá qual andar, mano E... Eu fiquei sonhando, mano Olhando o bagulho Tipo, pensando Caralho, mano Olha onde nós estamos Entendeu? E eu só saí do sonho Por causa da porra da banheira Porque o bagulho encheu Transbordou Chegou no meu pé Lá na janela Água, tá ligado? Mandei o... Caralho, já arrastei Não merecia, mesmo Causando aqui, cara E foi nessa noite Que você escreveu Levanteanda? Foi, mano Esse bagulho de acreditar, mano Porque o quão é importante Você acreditar É a primeira coisa Que você precisa fazer, mano E só pôs o Rael Porque nem entrou Caralho Foi o Rael que fez a... Eu mandei pro Rael Depois do tempo ela, tá ligado? Que eu mandei pro Rael Ele escreveu o refrão, mano Aí ele chegou, tipo Chegou chegando O Rael foi foda, mano Essa viagem O Rael foi foda Ele tretou com o... Com o Niak também Niak, pô, mandar um beijo O Niak tá nos Estados Unidos agora Salve, Niak Salve, Niak Mas tomar no coitê Tem muita vacina, viado É Tomar que ele tome lá Tá ligado? Tomando Ele teve uma treta dos caras Porque eu... Na época Nós tava tudo de Nextel Ah, pra furgar, né? Forgando Mano Mano Aí o Rael teve uma ideia De fazer uma brincadeira Muito engraçada Mas de péssimo gosto Que eu adoraria Sim, eu adorei Mano Chorei de rir Mas achei Se fosse comigo Eu ia ficar puto O que ele fez? Porque eu ia ver Isso tudo é engraçado Até acontecer com você, mano É verdade Tá ligado? Ele pegou o Nextel O Niak e o Rasta Ficaram no carro Enquanto a gente foi filmar Um clipe no... No metrô Aí nós pegamos o metrô Seguiu E pá A nossa amiga Ganja Monteiro Tava filmando Quando a gente voltou Mano O Niak O Rael catou o rádio E fez Neguinho Os caras catou a nós, mano Os caras catou a nós E desligou Nossa, mano Nossa Imagina você tá num outro país, mano E um camarada seu E fala Mano, os caras catou a nós E desliga Desespero Meu mano Aí ele catou o telefone E fez assim Oh, ei Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh E desligou de novo Mano Tipo apanhando E o Niak chamando E o Niak chamando Mano Mano Fala comigo, caralho Eu te juro E tipo assim Ninguém de nós conhecia Nova York Não Eu preciso levantar pra fazer o bagulho A nós chegou, cuzão O Niak tava assim, ó Segurando o Ele tava segurando o Nextel assim, ó Em loop Preso na rua, assim Desesperado Mano, ele não sabia pra onde ele correr pra salvar nós Tio Coitado, mano Mano, ele ficou brabo, mano E o Rasta tava meio dormindo O Rasta assim, ó Meio Meio Meu, mano Nossa, o Niak ficou uns quatro dias sem falar com nós, mano Porque eu não aguentei Eu ri demais, fi Mas você tava de acordo com a brincadeira Lógico que eu tava Só que quando eu cheguei Quando eu vi o Niak Eu vi o quão sério tava o bagulho Eu falei Caralho, isso não se faz, mano Vacilou, hein Amelou Caralho, não precisava de tudo isso Mano, mas antes de você chegar Ele falou que você tinha Eu falei Mano, o que que a gente vai falar com o Emicida? Não vai falar de polêmio Não vai falar de nada A gente quer saber das histórias dele E trocar ideia Aí eles já falaram O que é história? A Emicida sabe muita história Você sabe contar história, hein Mano Aí sabe contar história Mano, eu vi um corte no TikTok Muito bom Você chega falando assim O chorão te trombou Te ergueu Oh, mano Da hora Fecharam com o Rick A Emicida falou assim Não, velho Mas é independente Aí ele falou Não, então agora eu tô feliz de verdade Quase quebrou minha coluna Primeira vez Não entendi nada Porque tipo assim Você conhece o cara de ver ele na televisão Né, mano Pô, o chorão, cara Eu trombei o chorão Fiquei feliz Pra caralho Chorão Gravou com a Negra ali Vai, pum, mano Santos Tio Santista Irmão Quando eu cheguei no bagulho Ele catou eu Me abraçou Me jogou pra cima, mano Eu era muito magro Tá ligado? A ponto do mano Me jogar pra cima Sem esforço nenhum Tá ligado? Flá Aí me abraçou Deu um apertão, mano Eu Satisfação, caralho Sabe? E ele falou esse bagulho Eu falo Mano, parabéns, mano Vocês tão lá com o Rick Porque todo mundo naquela época Achou que nós tinha assinado Com o Rick Bonadio Eu falei Não, não assinamos não Ele falou Pô, agora eu tô feliz de verdade Então Não, tem um parceiro nosso Que até hoje ele acredita Que nós assinou com o Rick E eu já falei mil vezes pra ele E ele não acredita Não, ele conta Ele fala assim, ó Ô, mano Eu curtia pra caralho o bagulho Na época que vocês não tinham assinado Com essas majors Tá ligado, mano? E eu falo Mano, a gente não assinou E ele continua a ideia Ele fala Eu tô ligado como é difícil Tá ligado, mano Resistir Eu falo Irmão, a gente continua independente Tá ligado Ele fala Dava sacar as influências No começo, né, mano De quanto se tem mais liberdade artística Tá ligado Mas eu falei Irmão, a gente continua Com essa liberdade Ele assim Mano, não se renda a esse discurso Você mais que isso, cara Não se renda a esse discurso